Essa propaganda tradicional contra o tabaco, todo mundo já conhece, acho que já nem dá mais bola pra essas coisas aqui, né? Agora a gente tá num shopping de Curitiba que resolveu fazer uma ação bem diferente com os fumantes. Eles vão presentear os fumantes com um doce. Olha só, vamos experimentar um docinho aqui pra ver? É, vocês já vão entender o que é isso aqui. O que vocês vão fazer com essa galera aqui no shopping hoje? Então, na verdade, o Shopping Paladium sempre faz ações inusitadas com o tema do tabaco. Não é a primeira ação que a gente faz, a gente busca sempre inovar nesse tema e a ação dessa vez, ela tá relacionada ao paladar. Já é cientificamente provado que as pessoas perdem o paladar, né? Os fumantes perdem o paladar. Então, a gente montou um quiosque e a gente quer surpreender as pessoas com a degustação de um doce. Mas, basicamente, o doce não tem gosto. Então, nós queremos surpreender as pessoas pra elas sentirem como o fumante percebe, né? Quando ele tá comendo o doce. Basicamente, ele não tem sabor. Como que é o nome dessa doceria aqui? Olha, deixa eu ver. Saint Savou? Saint Savou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 e até 50%. Jesus! Não dá pra sentir os sabores da vida, então? Nada. Se for esse sabor aqui, não. Não rola, cara. Não tem goia. Ela derrubou. Mas nem quero. Ela derrubou, mas ela nem quer mais. Não, não joga no lixo, porque não vai. É ruim. E aí, gostaram do docinho? Não. Por quê? Não tem doce. Nem tem açúcar, né? Eu vi que você jogou até no lixo o resto do doce. Horrível. Alguém de vocês fumou ou fuma? Eu nunca fumei. Muitos anos atrás. E quando você fumava, você tinha essa percepção de que você não sentia o paladar das coisas? Não, não tinha essa percepção. Não tinha? Não. Hoje deu pra sentir. Hoje deu pra sentir feio o negócio aqui, né? Você não percebeu que quando você parou de fumar, você sentia melhor o gosto das comidas? Porque você fumou e ele fumava pouco. Pra falar a verdade. Que nem esse amigo que eu vou levar isso aqui é aquele que é um cigarro atrás do outro. Sabe? Que não consegue. Então você vai tentar fazer um amigo parar de fumar. Vou dar isso aqui pra ele, né? Que ninguém aguenta mais ele, né? Então nós vamos ver pra mostrar pra ele, né? O cigarro não prejudica só a saúde? Prejudica a vida social? Então também? É, também. Você tá num bar, o cara vai lá fora. Fica três horas lá fumando. Sabe as coisas? Então é um ritmo. Mas é legal isso. Bacana. Interessante, né? Então qual que é o recado que vocês dão pros fumantes? Parem de fumar, né? Pra sentir melhor o paladar das coisas. É isso, isso de não querer parar. Só ter força de vontade que para. Você consumir mesmo. Porque não vale a pena. Não tem gosto. Você fica fedido em vez de ser cheirosinho. Você vai abraçar assim, tá? E se alguém fumar eu saio longe porque eu me afogo mesmo. Não consigo ficar perto de uma pessoa que fuma. É igual a gripe. A gripe. Quando você pega a gripe, você vai comer, não tem gosto de nada. Uma coisa, uma coisa.